A balada tá marcada Sabadão chegou, sabadão chegou Pra fuleiragem eu vou, eu vou, eu vou festejar Sabadão chegou, sabadão chegou Pra fuleiragem eu vou, eu vou, eu vou me acabar A balada tá marcada, já tá tudo no esquema Vai rolar muito amasso, muito beijo no cinema A bebida é o pepá e o pepim aqui do lado A fuleiragem rola solta, já tá tudo liberado Tem mulher de todo jeito, muita gata, só filé Hoje a festa vai ser boa, só não entra quem não quer Convidei toda a galera que é pra gente fazer farra Hoje a festa rola solta, vai até de madrugada Sabadão chegou, sabadão chegou Pra fuleiragem eu vou, eu vou, eu vou festejar Sabadão chegou, sabadão chegou Pra fuleiragem eu vou, eu vou, eu vou me acabar Sabadão chegou, sabadão chegou Pra fuleiragem eu vou, eu vou, eu vou festejar Sabadão chegou, sabadão chegou Da fuleiragem eu vou, eu vou, eu vou me acabar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou